A rede vai balançar com muitos gols. Começou a goleada de prêmios em toda a rede de lojas Queires, de Joiville, Caruva, Pirabeiraba, Jaraguá e São Francisco do Sul. Compre no Queires, pegue as cautelas e concorra três golaços. A sua sorte vai entrar em campo e você pode ganhar um gol zerinho igualzinho a este. São três gols por sorteio. Goleada de prêmios Queires. Comprou, ganhou, pegou.